Música Moda é uma tendência, um hábito, algo que é atual. Já a modinha ou o modismo são idiomatismos que denotam que essa moda não tem profundidade, ela é frívola, simplesmente passageira. Ela não tem substância, conteúdo e não vale a pena ser considerada. Só que muitas vezes para a pessoa escolher qual palavra ela vai usar, moda ou modismo, modinha, ela usa mais critérios subjetivos próprios para poder escolher a palavra pejorativa ou a palavra normal. Usualmente é somente baseado no gosto pessoal, sem nenhuma análise de mérito. Existem modas boas, modas ruins, modas passageiras e modas que ficam. As que ficam deixam de ser moda naturalmente, mas em algum momento elas foram uma inovação. Por isso era uma moda. Tem modas boas passageiras, tem modas ruins passageiras, tem modas boas permanentes e tem modas ruins permanentes. Vou dar um exemplo. No colégio sempre que algum rapaz ou um menino falava com a voz fina, Fazia qualquer coisa que lembrasse um trejeito feminino, a turma na hora fazia Bicha, 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 lembra disso? Isso é uma coisa que hoje em dia, talvez pelo tal politicamente correto, mas enfim, é realmente cruel fazer isso com a criança, saiu de moda. Isso é bom. Andar nas calçadas da cidade era realmente uma coisa infernal, um outro exemplo. Porque sempre tinha aquela porcaria daquele cocô de cachorro na calçada, parecia o Vietnã. Até que de repente virou moda. Todos os cachorreiros saírem com o saquinho para recolher o cocô. Essa moda é uma moda boa que veio para ficar. Que bom. Em termos de vestuário, quando a gente ouve mais falar de moda, tinha aquela calça saruel que as mulheres usavam. Vocês lembram disso? Puta que o pariu, que porra escrota. Parecia que a porra da mulher estava cagada, estava usando uma fralda. Coisa horrível, quem foi que inventou aquilo? Felizmente essa moda foi embora, espero que não volte mais. Caramba, eu estou falando de moda, cara. Se fosse dos anos 80, a pessoa ia estar gritando, bicha, bicha. Bom, agora tem esses ateuzinhos aí na internet, né? Eles não param de falar de ateísmo. Se você aplicar o termo modinha ou modismo a isso, você praticamente não está refutando o que eles estão dizendo em si. E simplesmente criticando, sob um ponto de vista muito pessoal, que isso vai ser uma coisa passageira ou que não tem conteúdo, mas sem analisar o conteúdo. É uma crítica completamente vazia. É basicamente algo que alguém que é contra o ateísmo militante usa para tentar descaracterizar os argumentos. Mas então por que que ateísmo está sendo tão falado hoje em dia? Por que que livros do Dawkins, do Hitchens, Dan Danet, enfim, tantos outros autores Michael Shermer vendem tanto? E por que que tem tanto vídeo com tanto acesso na internet falando disso? Bom, eu acredito que seja basicamente por dois motivos. Primeiro porque a internet é um terreno fértil, e nela qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto. As grandes mídias, elas praticamente não falam, porque tem aquela velha história que eu sempre falo, da aula de proteção de religião não poder ser atacada. Você também teria o ambiente acadêmico, mas ele é bastante restrito, né? Então as pessoas não conseguem chegar a ele para fazer esse tipo de diálogo. O segundo motivo é porque hoje em dia pode-se falar desse assunto. Antigamente não dava para falar. Algum tempo atrás você era morto. E até mesmo depois, no século XX, onde pelo menos aqui no Ocidente você não é morto para falar mal de religião, você seria com certeza uma párea social se simplesmente dissesse que não acredita em Deus. Infelizmente isso ainda acontece em vários lugares, no Oriente, na África, e até mesmo aqui um pouco você pode ter danos sociais sérios, se você disser que é ateu. Mas ainda assim, não é mais tão traumático. E é possível, pelo menos, falar sobre o assunto. É mais ou menos o que está acontecendo com os gays. Não podia falar, não podia fazer. Tinha até uma política que o pessoal chamava de Don't ask, don't tell. Quer dizer, não fale sobre o assunto, não pergunte, faça na encolha. Isso faz parte da transição entre Isso é impossível fazer, não pode fazer, é crime fazer. E o que a gente tem hoje? O que pode fazer? E ninguém tem nada a ver com isso. Ainda que existam idiotas que queiram regular e criticar o comportamento de terceiros que não tem nada a ver com a sua vida. Enfim, assim como aconteceu com a causa gay, há excessos e há extrapolações, talvez por tanto tempo de repressão. Como uma grande represa que estourou, e aí começa a causar até um pouco de estrago, eventualmente. Acontece, sim, de ateus falarem merda, de terem preconceito, acontece de terem noções erradas sobre diversos outros assuntos que não são ateísmo. O ateu, ele não é uma coisa uniforme. Eu tô até pra fazer um vídeo, tô ainda escrevendo o roteiro, que é ateus também podem ser idiotas, justamente pra quebrar esse paradigma dessa uniformidade. São simplesmente pessoas que não acreditam em Deus, ponto. Mas o que não muda o fato, queridos anti-neo-ateus que chamam o ateísmo moderno de modinha, estamos aqui pra ficar, seremos muito provavelmente cada vez maiores enquanto a sociedade se ilumina. Então podem ir se acostumando com a gente, ou então corram pras colinas. E parem com esse mimimi de chamar aterismo de modinha, até porque, como diria um grande amigo, meu físico japonês favorito, chamar as coisas de modinha é a mais nova modinha. E é chato pra caralho. Continuas a rezar, Ródia? Acreditas na misericórdia de nosso Criador e Salvador? Meu coração receia que tenhas sido atingido por essa doença da moda, o ateísmo. Se assim for, rezarei por ti. E teve boatos que o ateísmo é modinha. Desde o século XIX, porra, até que tá durando bem, né? Então valeu, rapaziada. Obrigado por estar aqui comigo, me dar essa audiência fantástica. Um beijo. Tchau. Pum. Tchau. 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 Tchau.